Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo são poucos segundos Quando eu tô com você Onde eu consigo esquecer desse mundo Então Porque você não vem Pensa nisso no desafio Quando você não vem Eu me sinto num dia Opa, bom dia Eu tava ali decorando, mas tô pronto Eu também Já tem tudo lá na cabeça Sacante, interessante, entediante, gestante, andante, cadeirante Vamos lá Leozinha vem assim no sapatinho com o seu baltinho Rapaziada, vamos demonstrar a maturidade aí Pelos raiz da aldeia Somos MCs, tá ligado? Bora, bora Olha o Leozinho desanimado pra porra Somos MCs de rap sério O Leozinho sempre tá em slow-mo Slow-mo E aí, vamos ver quem é Chega de falar de ice, vamos pra batalha Eu escolho o coroa Os caras já ganhou Ah é, já tinha sido? Ah, já foi, já foi Então bora começar a vida de final, família Vamos perder tempo não E aí, Leozinho, começa ou você começa? Começa aí, começa aí É nóis, é nóis Pô de pau Bora, geral, com a mão pra cima, mano Good vibes aí na casa de vocês, mano Quem responde primeiro, né, Nicolas? Eu respondo primeiro Solta, meu DJ The final É, ó Gosto de fazer rap Não sou moleque Por isso o Kant elabora Pararam com a prescura imatura Vamos rimar bem sério agora Cês tão de brincadeira Cê tá ligado? Meu nível é hard O seu crânio hoje parte Cês querem ganhar com piada Então vai pro stand-up Aí, Kant Tá ligado, mano, que você se fodeu? Tu te muta porque tu é chato Nem te aguenta, o problema é meu? Tá de sacanagem, né, meu mano? Tá ligado que eu tô com nóis? Antes de rimar com o Tuvaltinho Com tu, tá vim Ligue sua voz Aí Eu não tô entendendo essa brisa O Nicolas não consegue ganhar na rima Ele tem que forçar o carisma Eu não tô entendendo essa fita Cê tá ligado, desacredita Cê cala a boca, tá vim Pra mim você é um lixo E sua rima nunca foi bonita Ah, ah, ah Pode ir pra, pode ir pra Eu vou pro stand-up Pode deixar que eu já tô indo Com o Thiago Ventura Pose de quebrada Ainda te mata sorrindo Aê Nem sabeu que fala Esse tal de Leozinho Só no intervalo Já fumou 50 green Quer fazer gatação? Só que as rimas Já são agrícolas O foda é que você faz pose de quebrada No colo do Nicolas Aí Pode parar Você tá ligado, camarada Não adianta Me muta porque minha voz É a voz da quebrada Hã Quer falar de quebrada, meu mano? Tu vai ficar no quase E tu que vai no colo do Nog E fala Só o kamikaze Vai tomar no cume, mano Agora é vovô Aí Leozinho Chapô Ei Não, Leozinho, chapô Você tá ligado, mano? Rimando agora Eu rimo, mano Você não é meu bro Você tá ligado, mano? Rimando agora Você sabe que eu tô daquele naipe E você que chega no seu irmão E pede pra fazer um vídeo Pra ganhar hype Ah, ah, ah Pode ir pra Yá, 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 yá Cante sua rima É agrícola Que eu não me mudo Só porque sua rima É adubo Leozinho é coisa feia Rima que é verdadeira Era prodígio da aldeia Hoje é prodígio da biqueira Bora, bora Bora, bora Bora pra votação Que que é isso, meus amigos? Primeiro round na casa Cante e Leozinho atacaram Tá vindo E o Lázaro responderam Sorta nóis, chat Bora Bora, bora, bora Ai Eita, danado Ai, mano Cês não prestam, viu, mano Só resenha, mano Tá sendo muito bom, velho Essa segunda série com vocês, mano Cê é louco, velho Tô rindo pra cacete, velho Eu também, velho Meu Deus 65% da live votaram No Nicolas e no Tavinho 1 a 0 3.373 votos Contra 1.827 É nóis, família Bora, bora É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto Agora eu volto Gente, ele não começa Eu respondo primeiro, Cante É isso É isso, vamos que vamos Um, 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 um Vem geral É só o cidilma pesado Da tribo que incendia Isso é batalha É só o cidilma pesado Da tribo que incendia Isso é batalha Eu, meu Deus Eu, meu Deus Eu, meu Deus Leozinho, você não tem vergonha Tá fumando mandioca achando que é maconha Tá ligado que a verdade é nua e crua Tá fumando o telescópio tentando enxergar a lua Eu tô aqui, eu tô aqui Já, 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 já Ah, 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 ah Que que é isso? Vou até a Torre Eiffel Leozinho, você nem é japonês Mas só bola uns pastel Aí, Cante é kamikaze E agora na levada Mas com nó de vira, bumbum granada Assim ó, assim ó Cê quer mesmo falar de kamikaze? Cê se perdeu Última vez que eu usei essa palavra Control choice, cê viu o fim que deu Aí, já era, Drew Nicolas, pega essa mandioca e coloca no seu Nossa, que agressivo E eu que achava que o Kant era inofensivo Mas o bagulho não se desespera Mandioca na bunda do Kant O speed flow acelera Ei, você tá ligado Deixa eu seguir agora e fazer improvisado Quer falar de pastel, rima brava Mas quando a batalha era na feira, cê nem colava Ah, cê falou de kamikaze Mas cê tirou o kami e ganhou citando a ase Fechou? Tô pega, você é escroto Ganha dúvida, cê só porque cita o nome dos outros Só que esse é o seu fim Cê citou a ase agora também A diferença é que você não vai ganhar de mim Já era sem trabalha Por isso que o Kant vem aqui pra me passar na balha Ueeeeeey Eita! 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 Que que é isso, meus amigos? Esses caras não prestam, mano Fechou que fechou Fechou que fechou, mano Solta a votação e pra galera interagir Eu quero, mano Mais de seis mil pessoas votando aqui agora, mano Vamos lá, mano Vamos lá, participem da votação Tá no ar, tá na telinha Se não tiver aparecendo pra você agora Dá um F5 E participe, mano Tá valendo, hein? Solta a nós Lembra, chama Que a galera quer ver a desgraça A galera quer ver terceiro Leozinho e Kant Levaram pro terceiro Família, vamos fechar a gente mais uma vez A gente faz rima, velho A mutaria não para Bora E aí, tira aí Você escolhe agora, hein Vamos de coroa, vamos de coroa Fechou Ó, pai, caiu o cara Eles começam Ei Ei Mano, você sabe que agora eu vou rir Mano, eu vou te batendo agora Porque eu tô te frequentando Tá ligado, né, mano Que agora eu vou flipando Pra mim, você é um lixo Você não tá acelerando Ai, Nicolas Tá ligado, meu parceiro Eu rir, mano Agora essa aqui é a minha culpa Eu puxei flipada Você não vai puxar Porque você tem medo Da flipada da minha dupla Ei Mano, eu tenho comigo agora Tá ligado que eu tô batendo no peito Nicolá, botando assim Porque te mata na batalha Executando esse cara Rimando sem preconceito Tá ligado que eu mando no improvisado Eu não sou advogado Mas eu já faço direito Você tá ligado, mano Eu não sei no speed flow Eu acho que a maconha Tá fazendo efeito Ei, ô Desculpa, meu mano Você não teve amor com a terra Você tá ligado que eu tinha assassino Pra você é um menino Senão advogado Eu sou advogado do diabo E hoje, meu mano Você vai pro inferno Pode ter certeza, mano Porque sua ideia é paia da minha frente Você sai ao... Tá vim, falou da mina do doutor Mas continua tomando Bota da meu maia Ei Ah, pode... Ah, ah, ah Ai, ai Só ganha esse cara Aê Esse bitch eu me recordo Vou fazer no freestyle Foi que eu matei o Jim Leozinho É só um detalhe, pô Se liga, né, mano Que eu vou chegando agora Você tá ligado que eu vou mandando aqui Você tá achando que é só você Que sabe fazer speed Mano, você tá ligado Que eu vou te matando Demorando, mano Eu vou chegando agora Você tá ligado que Minha ideia te espanta Você quer falar dessa batalha? Eu tenho duas batalhas de trio E você tá vim Quantas Fala pra mim, seu cuzão Você tá ligado Você arregou Você tinha o Thiago na sua trio E mesmo assim Você perdeu e arregou Uh, uh O Gil do compasso Mas aí Leozinho Vou te explicar O seguinte Esse cara tá acelerando Porque tá fumando Com a bunda na tomada 220 Vem comigo, mano Que eu vou te matar agora Tá ligado, mano Que eu matei E se o papo é speed for Vocês dois arregaram Valtinho, ganhei Davinho Você tá ligado Eu cantei Que mano Já te bombardeia Você quer tirar o Din Ele tem dois nacional Você não tem nem duas aldeia Pô Tá de brincadeira Mano Pode pá Que agora eu vou te julgar Sabe que em todas final Que nós se enfrenta O seu lugar é no segundo lugar Tenho sim Aê 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 A A Batalha de trio Não sei Mas eu corto o seu pescoço Um nacional Eu devolvi O outro Eu guardei no bolso Aê Você sabe Não é meu mano Não se esqueça Agora tá na estante Junto com a sua cabeça Acabou Fechou Fechando Meu Deus Vai Jornal votando Jornal votando Bora 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 Vai acabando Caraca Caraca Olha isso Que que é isso Vai acabar Acabou Que que é isso Que que é isso E aí Que ganha essa porra aí Menos de 100 votos Menos de 100 votos 3.234 Contra 3.147 Acirrada Acirrada Acirradinho E aí Quem foi Cante e Leozinho Campeões Da B3 9 e 2 Da hora Satisfação Satisfação Rapaziada Porra Tá ligado Eita danado Sorta aí Mano Freestyle Caralho Leozinho Primeira vez Você faz batalha de dupla Mano Tá ligado Depois de quantos anos Satisfação Família Tamo junto Brabo demais Satisfação Nossa Você é louco É nóis Porra da hora